E vejam só, depois de tudo isso que a gente analisou aqui Todas essas bizarrices Olha o que aconteceu em Paris No primeiro dia das Olimpíadas Paris ficou às escuras Teve um apagão Simples assim Paris ficou às escuras Ficou tudo escuro Não sabemos se foi algum ataque Se foi alguma sabotagem Ou se foi a mãozinha de Deus dizendo Olha, vocês estão lacrando aí Mas lembrem-se que quem está no controle sou eu Não sabemos A gente não pode afirmar o que aconteceu A gente só pode dizer que No dia em que aconteceu a lacração Durante as Olimpíadas Paris ficou às escuras Lembrem-se Que o Jardim do Getsemane Onde Jesus foi orar Suou sangue No Jardim do Getsemane Era a noite Estava tudo escuro Quando ele foi lá Orou Suou sangue Sabia que ele estava prestes A morrer E dali uns minutos Ele foi preso No Jardim do Getsemane Foi quando Judas Foi o local onde Judas Chegou no ouvido ali dos guardas E falou Olha É aquele ali É aquele ali Aí os guardas foram lá E prenderam Jesus Estava assim Escurão Percebem que existe Um paralelo Entre as situações Então assim Você pode até dizer Ah, você agora está sendo imaginativa Eu estou tentando mostrar Que existe uma simbologia E eu acredito muito Nos símbolos E para completar Olhem essa imagem aqui Durante o apagão em Paris Olha isso aqui Vocês estão vendo que lá no fundo À esquerda Tem um prédio aceso O único prédio Que está aceso Sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é a Basílica de Sacrequer Basílica do Sagrado Coração de Jesus O único prédio aceso Quando toda Paris estava às escuras Se isso não é simbólico Se isso não é simbólico Meu amigo Aí eu já não Eu já não tenho mais o que falar para você Tá? Eu estou dando aqui O histórico Aqui o passo a passo Das simbologias É isso? Ah não Foi coincidência Se você quiser achar Que isso é coincidência Tudo bem Não posso fazer nada Posso fazer nada Então a França Tem um histórico De revoluções A França é revolucionária A Revolução Francesa É conhecida É a mais conhecida Das revoluções Foi quando ali Deus foi colocado Para escanteio Eles substituíram O teocentrismo Pelo antropocentrismo Ou seja Tiraram Deus da jogada E colocaram o homem No lugar de Deus Usaram o terror E a violência Em nome de uma ideologia Isso foi a Revolução Francesa Foi violência Atrás violência Guilhotina Banho de sangue Padres e freiras Foram perseguidos Guilhotinados Sob a alegação De fanatismo religioso Porque afinal de contas A Revolução Francesa Foi inspirada Nos ideais Iluministas Aliás Lembra Lembra do Iluministro Que se diz Um iluminista A Revolução Francesa Foi inspirada Nos ideais Do iluminismo Não é isso Então Como eles Tiram Deus da jogada E concentram tudo No homem O homem Se torna O novo Deus Padres e freiras Passaram a ser Fanáticos Religiosos Que se recusam A colocar o Estado Acima de Deus É isso que acontece Foi isso que aconteceu Na Revolução Francesa Aqueles que se recusavam A colocar o Estado Acima de Deus Eram perseguidos E mortos Para esse pessoal O Estado É o seu Deus Você deve adoração Ao Estado E não a Deus Afinal de contas Você é Racional Você é um iluminista Não é isso? A França Então tem esse Esse histórico Tem esse Essa mancha Na sua história Que deixou Uma marca Indelével Na personalidade Da França Eu gostaria muito De ver a França Se recuperar Inclusive Eu nem separei Aqui No mesmo dia Em que aconteceu Todos esses episódios Bizarros Na Olimpíada Um grupo grande De cristãos Foram às ruas Agora em Paris E entoaram Cânticos Cristãos Então houve Alguma reação Da comunidade Cristã Na França Então a França Tem esse histórico Maligno De mentalidade Revolucionária Que aliás A primeira aula Do meu curso Para quem é meu aluno Do Direito e Guerra Cultural A primeira aula É sobre A mentalidade Revolucionária Se você não entender O que é Mentalidade revolucionária Você não vai entender nada Você não vai entender nada A primeira aula Do DGC Direito e Guerra Cultural É mentalidade revolucionária Se você não é meu aluno Tem o link Aqui embaixo Para você se tornar Aluno do Direito e Guerra Cultural É só fazer a inscrição Aqui 199 dólares Você pode parcelar Tá E você vai ter acesso A todas as aulas Você entendendo A mentalidade revolucionária Você vai entender Tudo o que aconteceu Na França Tudo 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 E percebam Eles não brincam Eles não fazem Essas gracinhas Com o Islã Com o Hinduísmo Por que que eles não fazem Essas gracinhas Com o Islã E com o Hinduísmo Vocês já pararam Para se perguntar Porque me parece Que todo mundo sabe Onde está a verdade Para que que você vai perder tempo Batendo Em quem Em quem não está te fazendo mal Se você quer a mentira Você vai ter que atacar a verdade E a verdade está no cristianismo Simples assim Eles não vão perder tempo Batendo no Hinduísmo No Islã Assim com Todo respeito Lamento Mas eu sou católica Tá É o cristianismo Que representa a verdade Jesus Diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Eu sou o caminho A verdade Então a verdade É Jesus Então eles Como eles querem viver No reino da mentira Eles vão atacar o que? A verdade Eles vão atacar o que? O cristianismo Ninguém vai perder tempo Atacando o Islã Atacando o Hindu Não interessa Eles vão atacar Onde está a verdade Já que eles querem Impor o reino Da mentira O Islã Lá na França Eles Convivem com os gays A gays aiada lá Eles convivem Eles Agora Vai você ser gay Lá Em Teheran Pra ver uma coisa Mas na França Enfim Eles convivem lá Eles não estão atacando Lá os gays Agora Já que os gays Estão sendo Úteis Na luta Contra O cristianismo Então É uma espécie De aliança De ocasião O Islã Vai pensar Olha Os gays A gente não gosta Deles não Mas olha só Eles estão sendo úteis Conhece aquela expressão Idiota útil Estão sendo úteis Então Beleza Depois que eles Acabarem com os cristãos Ai a gente Acaba com eles Né Gostei de você Vou te matar Por último É isso É mais ou menos assim Se você quer Colaborar Com esse canal A produção desse conteúdo Se você acha Que o meu trabalho Ele vale a pena Se eu estou acrescentando Alguma coisa Se eu estou ajudando E vocês querem continuar Patrocinando esse canal Pra que esse conteúdo Continue sendo dado Vocês podem clicar Aqui na descrição do vídeo E se tornar Membros desse canal